Seguimos com Notícias da Boa com Helder Felipe e quem já está conosco é ela, Ananda Soares, para trazer para a gente os destaques do MeioNorte.com. Ananda, bom dia, excelente quinta-feira para você. Bom dia, Helder, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa, pela TV ou pela rádio. E vamos começar com notícias. Muito bem, vamos começar por onde? A gente começa falando, Helder, do boletim Pele Alvo, que foi divulgado às 5 da manhã de hoje, com informações sobre a letalidade policial em oito estados brasileiros. E o boletim aponta que a cada quatro horas, uma pessoa negra foi morta pela polícia brasileira ao longo do ano de 2022. O nome do relatório se chama Pele Alvo, a bala não erra, o negro, que foi divulgado pela rede de observatórios hoje. Segundo o boletim, que monitora a letalidade policial nesses oito estados, dos 3.171 registros de morte com informação de cor e raça declaradas, negros somam 87,31%, um total de 2.770 pessoas. Os dados foram obtidos junto às secretarias estaduais de segurança pública da Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, via lei de acesso à informação. Como nos estudos anteriores, o novo monitoramento da rede de observatórios demonstra o alto e crescente nível de letalidade policial contra pessoas negras. E agora vamos falar especificamente do Piauí. Na nossa matéria do Meio Norte.com, a gente aborda os demais estados, mas aqui para vocês a gente aponta que no Piauí, onde a população negra representa 79,25%, dados desse boletim, 88,24% das vítimas da letalidade policial são negras. Então o percentual do Piauí chega a ser maior que o percentual do Brasil. Exato, acima da média nacional. Teresina, a capital, concentra a maioria dos casos, sendo 56,41% das mortes no Estado registradas pela cidade. Eu conversei com o Elton Guilherme, que ele faz parte do boletim, da elaboração também do boletim, participou da elaboração do boletim, e ele indica, inclusive, Helder, que há uma subnotificação, tendo em vista que os dados foram coletados via lei de acesso à informação. Ou seja, muitas mortes, infelizmente, não são notificadas à lei de acesso à informação. Ou seja, acontece que alguns casos ainda não podem estar sendo incluídos, ou seja, esse número é maior, assim como na maioria dos estados que foram analisados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, o Pará também. O levantamento mostra um retrato, né? Não necessariamente ele mostra os números reais. Afinal de contas, o próprio instituto que fez esse levantamento já aponta para indícios de subnotificação em relação ao caso. Mas, mesmo assim, os dados chamam bastante atenção. Mais de 87% de pessoas mortas pelas balas de policiais do caso, então, são pessoas negras e aqui no Piauí, esse número chega ao percentual de 88%. E esse relatório, Helder, ele aponta para a necessidade também de políticas públicas. Ele traz, na íntegra, inclusive a gente acabou disponibilizado no Portal Meio Norte, o que esses dados, eles de fato representam para a população brasileira e como eles podem ajudar a construir melhores políticas para que isso seja minimizado e que, de fato, o racismo estrutural seja combatido. Muito bem. Seguimos para onde?